KF na voz, é podcast, baile da mineira, é outra parada, entendeu? É só audioporográfico, é putaria do gomedo, é o final, é escritina, mas o sué pepeca É só couro, é só porrada seca, tá? KF tá na voz, pega a visão, é Renatinho, é só couro, tá? Mas ela que é o desenvolvido, o G-Link é do plantão Ela que é o mano KF e os amigos safadão Que ela fica de quatro a mão no chão Ai caralho que rabitão Vai, sarra, esfrega no pico Sarra esfrega no pico Maria fuziu Ela viu os amigos de peça Ela não resistiu Ela viu os amigos de peça Ela não resistiu Sarra esfrega no pico Sarra no pico Maria fuziu Ela viu os amigos de peça Ela não resistiu, ela viu os amigos